Ai caramba, hoje eu vou fazer o ciclo de vida do beijo com a Shihulk, a ex-namorada do Hulk, porque eu fiquei sabendo que... Uau, ela vai pedir socorro em 3, 2, 1 e... Ai, socorro! Uau, como eu adivinhei pessoal, vamos dar o pulo, deixa o like antes de eu cair no chão, uhuuu! Quem deixou, deixou, quem não deixou se ferrou, haha, legal galerinha! Tá, agora eu sou o Homem-Aranha e eu vou salvar a Shihulk dos perigos do Hulk Vermelho! Eu não posso deixar o Hulk Vermelho acabar com a Shihulk, afinal o Bruce Banner, ele tá de viagem com os Vingadores e só tá o Homem-Aranha na cidade sozinho, sem nenhum outro super-herói! Então é nossa missão ajudar quem estiver em perigo! Agora, eu não sei porque que a Shihulk foi sequestrada pelo Hulk Vermelho, porque a Shihulk, ela é super poderosa, ela tem uma super força super incrível! Ai caramba, vamos atrás dela! Galera, vocês puderam ver aí que o Homem-Aranha vai atrás da Shihulk, que é a namorada do Hulk, que foi sequestrada pelo Hulk Vermelho! Mas que bagunça! Vamos ver o que que ele vai fazer, se ele vai realmente conseguir salvá-la! Ai, vambora! Agora, será que a Shihulk, nesse tempo todo, ela estava fazendo a cena em que ela está presa pelo Hulk Vermelho? Ai, socorro! Ai, meu Deus, eu acho que eu vou ter que usar o meu Spider-Drone para ir até ela, deixa eu ver aqui no meu GPS... Estou na escola! Vamos lá! Em cima do prédio! Ai, droga, droga, eu vou ter que ir lá salvá-la para subir num prédio, eu vou precisar de um helicóptero! Será que eu consigo encontrar um helicóptero? Talvez... Ah, deixa eu pensar, deixa eu pensar aonde que eu posso encontrar um helicóptero aqui... Ai, meu Deus, é difícil! Tá! Ai, para, Hulk! Ai, para, para! Ai, que droga, eu estou ouvindo o Hulk Vermelho fazendo besteira! Ele está sequestrando a Shihulk, galera! Que loucura, tá, eu vou subir no topo desse prédio aqui porque lá em cima tem um helicóptero muito bom, eu tenho certeza... Ali, ali, escada ali, escada ali, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ih! Ai! Uau, bate de cara no chão! Vai, Homem-Aranha, vai, Homem-Aranha, vai, Homem-Aranha! Galera, o Homem-Aranha está desesperado atrás da Shihulk! Vamos ver o que vai rolar! Vai, vai, vai! Helicóptero, nada de helicóptero aqui, talvez aqui em cima no próximo andar a gente encontre um helicóptero urgente, por favor, um helicóptero... Ah! Uou! Uau, o helicóptero da Sky da Patrulha Canina! Nossa, que épico! Soltem fogos, pessoal! Tá, agora bora entrar nessa porcaria, é muito ruim entrar no helicóptero da Sky da Patrulha Canina. Galera, eu vou contar o quanto segundos o Homem-Aranha vai demorar. Ih, nem precisou, ele já entrou! Vambora pra missão! Ih-ha! Eu sou o Spider-Man! E ninguém vai acabar com a namorada do meu amigo Hulk! Uau! Uau! Não, não, não! Nossa Senhora, eu não sei pilotar o helicóptero! Droga, tudo bem. Agora parece que eu peguei o jeito. Ih-ha! Vem logo, Homem-Aranha! Estou sofrendo! Ai, meu Deus, eu não posso deixar a Shihuki sofrer! Tá, onde será que ela está? A escola é mais ou menos por aqui. Estamos chegando, pessoal! É melhor o Homem-Aranha saltar de paraquedas! Ai, não me derrube, Hulk! Queda máxima! Ai! Me quebrei! Me quebrei! Ai! Ai! Eu estou tortão para a esquerda! Droga! Eu estou meio tonto, pessoal! Droga, tá! Agora cadê a Shihuki? Eu acho que já dá para... Eu ainda estou com dor de cabeça, mas dá para correr! Em cima do... Eu venho na bandeira principal! Na bandeira principal? Da esquerda! Ela está lá, galera! Eu encontrei ela! Eu estou! Ai, droga, droga, droga! Eu vou ter que pular lá em cima! Ou será que eu consigo encontrar alguma escada? Ai, não posso deixar... Eu vou fazer isso com ela, mano! Ele vai me derrubar bem logo! Não vai não, não vai não! Calma! Ai, droga! Vai, 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 vai! Eu vou matar você, Shihuki! Você está ferrada, otária! Ai, caramba! Não, não, não posso deixar o Hulk fazer isso! Ai, droga! Eu tinha que ter pousado ele com a abertura lá em cima! Eu sou muito burro! Ah, mas espera aí! Eu tenho super poder de pulo! É só pular lá em cima! Vamos pular, então! Ai, aqui! Vou pular primeiro nessa sacada aqui! Uou! Uou! Droga, beleza! Acho que deu! Beleza! Agora vai! Ai, droga! Ai, caiu no chão! Eu vou ter que tentar de novo! Ai, se eu fosse depender desse trouxa, eu ia morrer, Hulk! Ah! Calma, Shihuki! Calma, eu vou te ajudar! Vai, vai, vai! Droga! É muito difícil, Ben! Ensina! Ah, trouxa! Calma aí! Agora vai dar certo! Agora vai dar certo! Não, droga! Não, droga! Tô vendo daqui, Hulk! Eu não sei se eu choro ou se eu tô risada! Eu vou te ajudar! Calma, Shihuki! Vou te ajudar! Eu sou o Homem-Aranha! Vai, vai! Vai! Droga! Não dá! Já sei, galera! Eu vou escalar na parede em 3, 2, 1 e... E aqui não existe, hein? E aqui não existe, hein? E aqui não existe, hein? Cheguei! Uau! Ele vai me derrubar! O que o Hulk tá fazendo? Não, Hulk! Não! Não, achei o Hulk lá embaixo! Vamos, Gal, vou ter que te derrotar! Toma! E aí? Não, você é um burro! Olha, ele me derrubou! Pronto, eu derrutei ele, esse Hulk! Tô aqui, minha linda! Ai, fiquei com o homem! Ai, quase! Pelo amor de Deus! Ai, que... Isso demorou muito, filho! Ai, desculpa, esse Hulk! Eu acho que eu vou ter que fazer a respiração boca a boca! É? O quê? Pera, eu virar aí! Eu acho que eu vou ter que fazer a respiração boca a boca com você, minha linda! Ai, faz agora, porque eu tô morrendo, hein? Ai, não! Uau! Uau! Agora, eu sou o Homem-Aranha 2099 e eu tenho superpoderes de repelir tudo que eu ando! Incrível! Uau! Homem-Aranha! Eu... Ai! Desculpa, seu Hulk! Foi sem querer, seu Hulk! Grosso! Você deixou eu cair de lá de cima! Isso, não gostei! Ó, fiquei pistola com você, Homem-Aranha! Ai, desculpa, seu Hulk, mas aqui, nós tivemos que fazer a respiração boca a boca... Vai, que ele abre a minha bunda! O que que foi? O que é isso? Eu não tô olhando nada! Olha, nós tivemos que fazer a respiração boca a boca... Ai! Evoluído! Isso, a gente teve que fazer a respiração boca a boca e eu evoluí pro Homem-Aranha 2099! O Homem-Aranha mais épico de todo o planeta Terra! Erra! Erra! Legal! Só que... E você? Você continua sendo... Você virou o Homem-Aranha mais bonito, o azul, mas eu prefiro o verde, meu amor! Mas você continua sendo a Shihuki, a mesma de sempre! Ah, você vai ver o que que é a mesma de sempre, eu até vou te dar uma... Galera, vocês tão vendo aí que loucura, né? A Shihuki, ela é meio doida, tudo bem, e o Homem-Aranha também é meio maluco, mas ele se transformou no Homem-Aranha 2099, que é o Homem-Aranha um dos mais poderosos que existem e eu achei essa evolução muito incrível! Eu quero que todo mundo comente uma nota de 0 a 10 pra essa evolução do Homem-Aranha! Beleza? E agora, bora ver o que vai rolar nessa história! Talvez eles façam um ciclo de vida do beijo e daí eles evoluem a cada vez mais! Mas eu quero ver a Shihuki evoluindo! Vamos ver se isso vai rolar! Ah, Shihuki! Ai, gatinho, você quer me dar um beijo? Garoto, sai de perto, que eu quero beijar esse seu gatinho, porque o Homem-Aranha, ele não sabe beijar, tá bom? Volta aqui! Não vai voltar aqui! Ele fugiu de mim, sabe o que vai fazer? Shihuki, não! Não, não, não! Não, 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 não! Ele não quis me dar beijo, rapaz! Shihuki, você é uma heroína, não uma vilã! Você não pode fazer isso com as pessoas! Você quer me dar um beijo, hein, garoto? Você quer me dar um beijo? Ele não quer dar um beijo? Toma! Meu Deus! Por que você quer dar tantos beijos assim? Não, para, Shihuki! Eu vou ter que pedir! Ai! Porque eu quero evoluir, filho! Não é só você que deve evoluir, não! Ô, tiozão, para de correr no ar aí! Uou! Ah! Você pula muito alto! Ah, tome a... Ixi, mas é um passo palhão! Toma na cara! Eu esqueci do meu poder! Tudo bem, eu quero testar os poderes agora dessa minha evolução do Homem-Aranha 99! Beleza, ô, Shihuki? Então, deixa eu... Tá, vai lá! Deixa eu fazer alguma coisinha aqui, eu tô com vontade! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Que nojo! Tá vomitando! Nojo, nojo! Uou! Olha o meu poder! Olha o meu poder de campo de força! É, tá voando! Meu Deus! Vai crashar minha vida! Só falta! É melhor você ficar longe de mim um pouquinho, Shihuki! Eu vou testar essa habilidade com os idiotas da cidade! Cara, eu chego por tudo, eu saio quebrando tudo, olha! Olha isso, olha isso! Nossa! Nossa! Olha o que eu faço com os outros! Uou! Nossa! Eu sou muito forte! Olha isso, olha isso! Uou! Nossa! Uou! Galera, vocês estão vendo que o super poder do Homem-Aranha 2099 é muito incrível! Ele sai repelindo tudo e destruindo tudo à sua volta! Ai, tá, 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 tá! Deve ser um pouquinho ruim! Pô! Moças! Bota uma roupa decente! Vocês estão no meio da rua! Uou! O Venom! Toma, Venom! Eu vou te derrotar! Vilão maldito! Volte aqui! Olá! Peter Parker, vou acabar com você! Eu, você não repele, né, seu vagabundo? Eu não sou o Peter Parker, eu sou o Brick Parker, otário! Brick Parker, aé! Na bunda! Ai! Você é muito forte pra mim! Eu consegui te derrotar, seu paspalhão! Agora você vai ver a boa! Ih, ele saiu! Ah, droga! Ei, carrinho, me empresta o carro, me empresta o carro! Vou tentar pegar esse carro pra mim! Ué, não funciona! Ah, eu quebro tudo, eu esqueci! Droga, droga! Tá, eu acho que eu consigo desativar esse poder em 3, 2, 1 e 1! Ai, legal! Agora parece que eu consegui perder os meus super poderes! E agora eu sou o Homem-Aranha, 2, 1 e 9 e 9 e normal! Cadê a Shihuk? Shihuk, meu amado! Tá de volta! Ah! Viu! Uau! Olha isso! Eu encontrei um lugar muito lindo! Eu acho que é o lugar ideal pra eu passar a minha lua de mel com a Shihuk! Agora que eu tive que fazer uma respiração boca a boca nela e nós nos beijamos! Eu acho que... Já sei! Eu vou chamá-la para fazer um ciclo de vida de beijo comigo! Irra! Shihuk! Será que ela vai aparecer aqui? Hum! Escovinha do amor! Uau! Uau! Não! Eu caí pra fora do spa! Eu quero voltar para o... Não, meu amor! É aqui dentro, ó! Chega aqui! Uau! Ela tá com um carro incrível! Nossa! Caio na água! Aaaaaaay! Shihuk, como é que você conseguiu esse carro virado? Ai! Eu consegui com o Hulk vermelho! Sai! É meu! Aaaaaaay! Perfeito! Ai, meu Deus! É teu? É meu! Tudo que é meu é teu! Tudo que é meu é teu! Não! Calma aí, Shihuk! Tudo bem! Olha só! Eu queria fazer um... Ih, nos pode! Eu queria fazer um... Eu queria fazer uma foto com você, minha princesa! Qual? Olha só! Esse vídeo que a gente tá gravando aqui é o ciclo de vida do beijo! Então nós devemos evoluir! E eu quero muito que você evolua! Beleza? Então olha só! Ai! Eu vou evoluir! 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 Vamos fazer o seguinte! É... Vamos dar mais um beijo! E olha só! Depois desse beijo! Eu fiquei sabendo que você tinha terminado com o Hulk! É verdade? Sim! Então! É depois desse beijo que nós darmos agora, Shihuk! Ah! Eu tenho certeza que você vai evoluir para uma versão bem mais legal da Shihuk! E nós podemos passar aqui a nossa lua de mel no nosso spa! E você pode ser... E você pode ser a minha nova namorada! Ih! Com certeza, amor! Olha aqui, ó! Uhul! Vamos dançar! Ah! Estou esperando o beijo! Vamos lá então, minha princesinha! Já pensou aí como é que vai fazer o barulho do beijo pela sua boca? Ah! Eu não sei se eu tenho esse barulho do beijo ou não! Ah! Acho que você não tem esse barulho! Deixa eu fazer esse barulho, então! Uou! Evolui! Nossa! Homem-Aranha! Que tentáculos! Gostou? Eu virei o Homem-Aranha Octopus! E eu adorei a sua nova roupa, Shihuk! Galera, caso vocês não tenham notado, a Shihuk deu uma pequena evoluída, né? Ela estava de calça antes e agora ela botou um maiô, sei lá o que é isso! É um traje de super-heroína! Um cropped! Um cropped! Não! O Shihuk, cropped não é assim, isso aí é um... um bode! É como seu nome, é um bode! Ha ha ha! Legal! É legal como nós sabemos sobre moda feminina! Legal! Que isso! Agora vamos fazer o seguinte, eu acho que essa armadura aqui tem um super-poder de soltar raios! Vamos testar! Ai! 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 Shihuk! Eu tenho poderes de raio! Olha aí, ó! Smoke weed every day! O que é isso? Shihuk! Que coisa feia! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Eu vou lá fumar o Nargis! O que é isso? Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Cadê você? Eu tô defumada agora! Chega aqui, chega aqui! Cadê você? É, agora eu tô aqui! Meu Deus, você tá... Você tá jorrando o negócio! Fala de novo aquela parada! Fala de novo, fala de novo! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Uau! Tá, olha só Shihuk! Ah, eu quero aqui tirar o aranha móvel do meu traje, porque eu tenho aqui o aranha móvel salvo aqui no meu traje, então... Olha esse! Ha ha! Só que esse aranha móvel aqui, ele tá desatualizado, Shihuk! Eu vou ter que atualizar ele pra versão do aranha ciborgue! É, ele vai ter que beijar um carro também pra poder evoluir, ó! Vem beijar o meu! Não, calma aí! Eu vou deixar ele azulzão, igual o homem-aranha ciborgue! Vai ficar muito brabo, mano! Uau! O carro tá beijando, tá beijando? Tá beijando! Vai evoluir, vai evoluir! Uiuh! Uou! Prontinho! Agora o carro tá combinando com o nosso traje! Chega aí, Shihuk! Ai! 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 Grosso! Deixa eu entrar nesse carro aí! Nossa! Agora nós devemos ir lá pra praia! Nós devemos fazer o nosso casamento, meu amor! Ha! Casamento de passarinho... Sai! Eu que dirijo! Eu que dirijo a aranha móvel! Sai! Não, vai ter que me tirar! Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Olha, minhas garras, elas ficam pra fora! O carro fica sensacional à noite! Sensacional! Eu nunca vi esse carro à noite! O meu GTA só fica de dia! Eu nunca botei ele à noite que fica ruizão! Ai, meu Deus do céu! Ai, então você vai tomar no seu nariz! Galera, vamos dar uma olhada na top speed desse carro! Eu já estou a 300 km por hora! Uou! Estamos chegando quase na praia! Estamos chegando quase na praia aqui, ô Shihook! Marca a praia no GPS, Shihook! Pra gente ver uma parada aqui! Tem um botão nesse carro! Shihook não, filho! Shihook! Pronto! Qual botão? Ah, mais! Uou! Credo merece bruxaria! Eu dei bruxarias! Uh! Eu adoro! Eu adoro a bruxinha! O canal da bruxinha! E a Ravena! Eu adoro! Iha! Ravena dos jovens titãs! Toma aqui, moço! Meu Deus! Cuidado, Améria! Você é um herói, não um anti-herói! Mas eu tenho... Eu tenho poder de eletricidade! E eu consigo fazer um desfigurador nele que vai levar ele pro céu de novo! Duvido! Pronto! Voltou! Ai, meu Deus! Você é muito bom! Não sei como eu não te vi antes! Tô te falando, minha princesa! Só que a minha fraqueza é água! E eu não posso cair na água, senão eu morro! Tá bom! Olha só, Shihook! Agora nós vamos fazer mais um beijo pra finalizar o nosso ciclo! E nós vamos nos casar! Você é um beijoqueiro! É lógico, né? Eu não sou bobo! Então vamos lá, Shihook! Em 3, 2, 1 e... O que que você fez com a minha namorada, Shihook? Na verdade, eu sou ela, gatinho! Não lembra de mim, não! Fiquei mais bombada! Ai, mentira! Você virou o Hulk! É verdade, sou ela! Você ia dançar até que ela dançava! Uou, sou o Shihook! Você me salvou! Do mundo do Hulk vermelho! Viu? Galera, parece que realmente o Homem-Aranha fez a Shihook evoluir pro Hulk! É, eu virei o Hulk! Na verdade, eu continuo sendo bombado, ó! Sem até pegar o carro, deixar a cabeça pra fora... Que desastre, galera! Não, não era isso que o Homem-Aranha queria! Cadê? 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 Hulk, olha só! Eu vou te dar mais um... Uau! O Sonic e o Luca cagando! O que que tá acontecendo? Meu Deus! É um universo diferente! Homem-Aranha no multiverso da loucura! Eu já sei o que fazer! Eu já sei o que fazer! Quer ver, ó! O que? Será que se você comer esse cocô, você volta a ser a Shihook pra nós nos casarmos? Hum, você pensou na ideia que eu ia, porque eu pensei! Ah, caramba! Uau, amorzinho! Você voltou a ser você! Nossa, agora que eu tô vendo, saiam umas partículas de Homem-Aranha! Oi, amor! Viu? Eu comecei a comer aquele... Ai, meu Deus, moleque! Você salvou a minha vida, mas eu te odeio! Ah, nossa, mas não faz sentido você comer... Pronto! Nossa! O que que ela fez com o Luca? Você também, sabe a história que pronto! Esse garoto me salvou e eu voltei a ser essa gostosa! Meu Deus, que loucura! Ô, Shihook! Eu vou ter que ajudar meus amiguinhos Sonic! Ih! Agora que eu não sou... Ah, foi! Achei que eu consegui adquirir os poderes dos Homem-Aranhos que eu já fui! Cadê? Ah, entendi! E o Luca? Tá, olha só! O Luca, ele virou monstro e saiu na... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui! É, tá aí, bobo! Luca, levanta, meu amigão! Pronto! Valeu, Luca! Tamo junto! Pronto! Beleza! Ô, Shihook chega aqui! E agora, vamos continuar a nossa aventura! Nós vamos ter que bolar o nosso casamento na praia! Yes! Você quer casar na praia? Ai! Quero casar naquele navio! Naquele navio? Beleza! Bora pegar o jet ski ali! Galera, essa Shihook, ela é muito louca! Vocês viram aí que aventura engraçada, né, velho? Nossa Senhora! Vambora agora, Shihook! Sobe aqui no meu jet ski! Ai, papi! Sobe aí, amor! Empina, empina! Uuuu! Uuuu! Vamos naquele que é mais longe! Uuuu! Uuuu! Pula a mão! Tô chegando no navio, meu amachinha! Ai, tô chegando! Amor, eu ia trabalhar! Ai! Já preparei isso, amor! Você quer dar um mergulho, amor? Cheguei, cheguei! Preparou tudo, como assim? Ai! Para! Tá! Eu tô preparado pro casamento já! Eu sou, parece o príncipe da Pérsia! Olha! Já, já, já preparei ti de que tá ali em time! Ai, eu quero ver! A gente vai se casar agora, meu amorzinho! Não tô nem acreditando! Tem até um padre aí, meu amor! Deixa eu ver! Uuuu! Que casamento maravilhoso! Editor, coloca uma música de casamento! Aquela assim, ó! Tam, tam, taram! Pode botar! 3, 2, 1 e... Vamos lá, meu amor! Ih! Ih! Ai! E esse padre aí? Você aceita ser legítimo esposo dela? Na morte ou na pobreza? Na tristeza? No miséria? E no lixo? E no chão dos e felizes? Não, eu não vou ser pobre, padre! Você tá maluco! Pobre é você! Chirrug! Para de fazer! Mas é só problema! Chirrug não pode fazer! Eu aceito, padre! Eu aceito! Me desculpe! Ele tá vivo! Vamos casar na água agora, irmão! Vamos casar na água, amor! Vamos lá, volta pra ele! Ah! Ih! Ai! Vamos se casar no fundo do mar! Vai lá, padre! Pode terminar de falar, padre! Você não aceita o outro! De qualquer jeito! Mesmo se o outro estiver feio! E todo deformado! É eu? Informado? Eu não sei! É também nós! Oh, padre! Eu prefiro viver hoje, meu amigo, padre! Vamos lá, então, meu amor! Vamos dar um beijinho, então! Vamos! Pronto! Ai, que salgado! Homem-Aranha casou com a Chirrug, galera! Esse foi o ciclo de Vida do Beijo! E o Homem-Aranha é o Chirrug, eu espero que vocês tenham curtido! Foi uma brincadeira muito engraçada, muito divertida, eu curti muito fazer! E se vocês querem mais vídeos de zoeira assim, deixa o like, se inscreve e até a próxima! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!